Então passamos a apreciar o projeto de lei de número 136 de 2014, projeto que inclui no calendário oficial do município de Jacareí os eventos realizados pela Academia Jacareense de Letras, Festival de Sonetos Chave de Ouro, Concurso Literário Jacareí, Troféu Jacaré e Troféu Jacarezinho. O projeto está em discussão e solicito o vice-presidente que ocupe aqui a mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, público presente, em especial gostaria de saudar todos os membros da Academia Jacareense de Letras, da pessoa da sua presidente, Salete Granato, nossa fiel servidora, mas também nominar Salvador Cabreira, Geraldo José, Paulo Ramos sempre está aqui contribuindo com a gente, com suas declamações, Kleber Hans, a dona Rita Emília e a Esther, parece que estava para chegar, mas não chegou, mas deixe-me um abraço a Esther Rosado. Bom, o projeto de lei de minha autoria tem como objetivo incluir três eventos muito importantes da Academia Jacareense de Letras, a academia a qual eu tenho uma ligação já desde 2007, fui autor do projeto que declarou de utilidade pública, essa instituição tão importante da nossa cidade, que tem como função agregar todos os simpatizantes da literatura, os autores e promover de uma forma bastante contundente o gosto pela leitura, que infelizmente, pelo desenvolvimento da nossa sociedade, tem realmente ficado cada vez mais ameaçado com a internet, com essa cultura da leitura mínima. E a academia se desenvolveu, cresceu, vem a cada ano dando passos maiores em direção aos trabalhos que ela tem realizado. Hoje já está alocada numa sede, num prédio histórico, estamos lutando junto ao governo do estado de São Paulo, que vire, então, exclusiva da academia, dependendo do governo do estado de São Paulo, porque lá é um prédio estadual, para que isso aconteça, mas já foi um grande avanço. E a academia iniciou, então, como fruto do seu trabalho, esses concursos que são ferramentas e oportunidades de estimular que aqueles que têm o gosto pela leitura, pela escrita, possam, então, externar o seu talento. Os três eventos que já são, já faz parte da história da nossa cidade, já é tradição, é o Festival de Sonetos Chave de Ouro. O autor dele foi o ex-prefeito Beridiciar de Lencioni, a qual eu também deixo um abraço aqui. Começou em 2006. O concurso literário Troféu Jacaré, de autoria do acadêmico Geraldo José da Silva, que está aqui presente. E o Troféu Jacarezinho, de autoria da acadêmica Salete Granato, que também está aqui presente. Esses concursos tiveram já, na sua história de aplicação, desde quando foram iniciados, uma grande adesão. Os últimos concursos, até tem aqui os números do Jacarezinho e do Troféu Jacaré, se eu não me engano, mais de 300 inscritos. O Festival de Soneto, que iniciou aqui local, já virou um festival internacional. Foi até matéria de grande cobiça, no início, o Salete, de concorrentes que chegou. Pasmem vocês, acho que não sei qual desses festivais, foi vítima até de plágio, a jacobiça que se criou em torno desse evento, de autores participarem e concorrerem a isso. Infelizmente, a gente teve essa passagem histórica, ruim, mas que foi corrigida. E hoje, com uma peneira muito melhor, nós conseguimos, então, evitar que isso aconteça. E o garbo e a grandeza desse evento se sobrepôs a esse tipo de pequenez. E hoje, esse evento de sonetos é, inclusive, um evento internacional. Então, esses três eventos têm uma função importante para a cidade, porque coloca ela no cenário e no circuito literário nacional e internacional. Jacarei já tem o histórico de ser Atenas Paulista, ser um berço cultural. e isso vem estimular os autores que não tinham espaço na cidade, hoje tem a própria academia como propulsão disso. E queria também ressaltar a importância do Troféu Jacarezinho, que é o troféu que busca estimular o gosto literário, a prática literária das nossas crianças. Ele foi concebido na ideia da participação de todas as crianças da Escola de Ensino Fundamental. A Salete, há pouco, me passava que essa parceria junto com a Secretaria de Educação tem se fortalecido e crescido a cada ano e que possamos, através dessas iniciativas, ter a cada dia cidadãos mais conscientes, cidadãos mais desenvolvidos intelectualmente, capazes de ter senso crítico, inclusive, para que, através desse desenvolvimento, possam fazer escolhas cada vez mais adequadas e participar diretamente do processo democrático da nossa cidade, através das audiências públicas, porque é disso que precisamos. Queremos cidadãos capacitados, cidadãos com senso crítico, mas que saibam fazer isso de forma fraterna, respeitosa, sem gritaria, sem desrespeito, sem participações que muitas vezes desmerecem a participação popular e do que engrandecem. E a gente sabe que o único caminho para isso é a educação. É a educação, é o desenvolvimento do caráter, é o desenvolvimento intelectual que faz com que as pessoas saibam se colocar, se contrapor, requerer, reivindicar, mas com respeito, com elegância, lutando, conquistando, sem desrespeitar. Eu acho que é só a educação que traz isso e todas essas oportunidades e esses eventos nos mostram ferramentas disponíveis que o poder público deve fazer através da Secretaria de Educação, através do Ministério da Educação, mas a gente tem que saudar, a gente tem que brindar, a gente tem que valorizar quando a sociedade civil organizada separa o tempo das suas vidas, dos seus trabalhos, da família, se organiza, se esmera, se esforça para criar ferramentas que também promovam isso e é o caso dos acadêmicos que estão aqui, é o caso da Academia Jacarei de Letras que vem prestando um trabalho inenarrável, de valor inestimável para a cidade de Jacareí. Então, eu convoco e solicito a votação favorável dos nobres pares, é uma contribuição importante, uma lei de afirmação dessas ferramentas de inclusão social e de formação social, mas uma formação social com senso crítico, uma formação social baseada na consciência, na informação. Então, parabéns aos acadêmicos que abrilhantam a Academia Jacarei de Letras e parabéns à cidade de Jacareí que agora, com aprovação desse projeto, que tenho certeza que vai acontecer, passa então a encartar no calendário municipal e tornar então esses eventos como eventos públicos municipais, esses eventos que promovem a formação da nossa sociedade. Parabéns ao trabalho de vocês e, mais uma vez, reforço o pedido de voto favorável nesse projeto. O projeto continua em discussão. Não vendo quem queira fazer a discussão do projeto, passamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Quero dar os parabéns ao vereador Edinho por esse projeto que incentiva os parabéns também para os acadêmicos aqui presentes e o projeto que incentiva a leitura, a escrita, tem a presidente aqui da academia, a Salete e, principalmente, eu vejo o troféu jacarezinho com a criança, o adulto também, é claro, que às vezes até começa a escrever e ter mais gosto pela leitura. Com o concurso isso incentiva muitas pessoas. e a criançada e a criançada que, acho que o ano passado, foi o ano passado que eu estive aqui, crianças de pequena idade mesmo, já interessada na escrita e também bastante leitura. Então, meu voto é favorável. vereador Arildo Batista. Também sou favorável, quero aqui já externar o meu carinho, né, na pessoa da Salete, a todos os membros que estão aqui acompanhando essa sessão. já tive a oportunidade de participar de uma solenidade lá e a gente vê a grandeza, a riqueza que a nossa cidade tem e ali na mão de vocês, ali no pensamento, na capacidade de levar através da escrita muitos sentimentos aí que a gente não tem nem ideia do que se passa. Inclusive, aquele livro que você, Contos do Vale, que você me presenteou, que eu li, vários aqui tiveram participação naquele livro lá. Realmente, é uma oportunidade que ainda não teve a oportunidade de lê-lo, que o faça porque vale a pena. Sou favorável. Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. Edgar Sasaki. Eu também gostaria de estar parabenizando o vereador Edinho Guedes pela propositura e também gostaria de parabenizar aqui também o doutor Benítez Sérgio Lencioni, o Geraldo, José da Silva e também a Salete Granato pelos eventos criados na nossa cidade e também para os acadêmicos que estão presentes aqui hoje pelo fato da Academia de Academia de Letra ela está incluída com seus eventos em nossa cidade. Então, parabéns e meu voto é favorável. Fernando da Ótica. Eu também quero parabenizar o nobre vereador Edinho Guedes por essa propositura tão nobre, e parabenizar toda a Academia de Letras na figura da presidente da Academia Salete Granato que Deus abençoe, lindo o seu trabalho, só tem a contribuir com a nossa cidade. Fazer menção aqui também dos amigos, dos acadêmicos, do Paulo, o Kleber Reis, enfim, e os outros que estão acompanhando. é natural que eu sou favorável a esse projeto. Hernani Barreto. Vereador Edinho, quero te dar os parabéns, cumprimentar todos os membros da Academia Jacareense de Letras, na pessoa da nossa presidente Salete. Dizer que esse trabalho que vocês desenvolvem, nós sabemos que é voluntário e gratuito, né Salete? Então, é para poucos isso. e a gente incluir, como nós estamos fazendo no dia de hoje, um evento da Academia no calendário oficial do município, a gente valoriza a instituição, a entidade, valoriza o projeto, mas acima de tudo, a gente estimula a cultura e a educação da nossa cidade. Então, parabéns Edinho, mais uma vez, parabéns a todos vocês que fazem parte desse projeto, sou favorável. Itamar Alves. Favorável. José Francisco. Quero parabenizar o novo vereador pela propositura. Quero parabenizar também Salete, presidente, e ao qual eu se estendo aí os meus cumprimentos aos demais integrantes da Academia de Criança de Letra e parabéns que vocês merecem, é um trabalho lindo para a nossa cidade. Meu voto é favorável. Maurício Raca. Parabéns também ao nobre presidente vereador Edinho pelo projeto. Cumprimentar todos os membros também presentes e não presentes na pessoa da nossa amiga aqui, a Salete, presidente, que está fazendo sempre um excelentíssimo trabalho. E eu fico até triste até, Salete, que o doutor Celso, que é um membro recente da Academia, ele foi homenageado no Educa Mais no domingo e eu não pude ir e eu tenho um motivo bastante justo, eu acredito, foi o aniversário do meu neto. Até quero me desculpar com ele publicamente que não teve como eu ir. Eu fiquei muito triste de não participar do evento na homenagem do doutor Celso, que é uma pessoa também que é fantástica, que participa da nossa cidade muito, muito em todos os setores. E parabéns à presença de todos aqui os membros da Academia que estão aqui presentes, todos os amigos nossos e faço uso também da palavra do Hernani, que colocou muito bem como incentivo da cultura da nossa cidade, só valoriza. Então, meu voto também é favorável. Paulinho do Esporte. Parabéns, nobre vereador pelo projeto. Também a toda a Academia de Letras, Jacarinhas de Letras, em nome da Granato, nossa funcionária. Parabéns a todos, meu voto é favorável. Rogério Timóteo. Também quero parabenizar o vereador Edwin Guedes pela propositura em colocar no calendário oficial esse reconhecimento a esse trabalho muito importante em nome da Salete. Quero cumprimentar os demais membros também desse trabalho porque eu digo o seguinte, isso é um dom. Isso é um dom. Porque trabalhar, trabalhar da forma que vocês trabalham, eu reconheço. isso é um dom que vocês têm porque é um trabalho que não é para qualquer pessoa. Às vezes eu vejo ela falando e eu acho interessante isso porque é a voz da alma, é uma coisa que sai do fundo e é na hora. É uma coisa ao vivo, então eu acho isso um dom, uma coisa preciosa e reconhecer pessoas como essa que transmitem uma mensagem, isso é muito interessante. parabéns aos membros da Academia Jacareense de Letras e parabéns a todos vocês. Vereadora Rose Gaspar, favorável. Projeto de lei que inclui no calendário oficial do município de Jacarei os eventos realizados pela Academia Jacareense de Letras como o concurso, o Festival de Sonetos Chave de Ouro e o concurso literário de Jacarei Troféu Jacaré e Troféu Jacarezinho foi aprovado por unanimidade. Descobriram ele tudo, só que não...